Veja uma coisa, por que eu acho que o meu amigo Botin criou um problema sério? É importante lembrar, o Botin, em 2002, ele dava recém-ingresso neste país quando ele foi visitar o meu comitê. E naquela época, as pessoas diziam que os banqueiros não iam fazer investimento, que o mercado iria correr e não cita as contas. O Botin foi no meu comitê e falou assim para mim, Presidente Lula, se você queira, eu posso falar com a presa. Eu falei, posso, pode falar. E ele, e ele, e ele fez um discurso, ele fez um discurso naquela época, dizendo, sabe, que o mercado não tinha nenhuma preocupação, que ia continuar acreditando no Brasil, investindo no Brasil, porque ele sabia da responsabilidade do nosso governo. Agora, depois de tantos anos, não tem nenhum lugar do mundo que o Santander esteja ganhando mais dinheiro do que no Brasil. Aqui ele ganha mais que Nova Iorque. Aqui ele ganha mais que Londres. Aqui ele ganha mais do que Pequim. Aqui ele ganha mais do que Paris. Aqui ele ganha mais do que Madrid. Mais do que Barcelona. Ô, Botin, É o seguinte, querido. Olha, eu tenho consciência que não foi você que falou. Mas essa moça tua que falou não entende porra nenhuma de Brasil e não entende nada de governo de hoje. Me desculpe. Mander uma mulher dessa num caio de chefia é, sinceramente, pode mandar embora e me dá o bônus dela pra mim que eu sei como é que eu falo. Eu sei como é que eu falo.